Bem, daí a necessidade de se considerar o modo como se desenvolve a luta de classes no terreno das ideologias. Retomando Martes, um passagem que eu já citei, é pelas formas ideológicas que os homens tomam consciência do conflito entre as forças produtivas sociais e as relações de produção, levando-o às últimas consequências. Como já indiquei, para viabilizar a forma social capitalista, foi necessário romper com as relações feudais. Assim, em lugar do domínio do senhor feudal, dono da terra, é imposto o domínio do capitalista, dono dos meios de produção. Os servos e os artesãos, por sua vez, foram arrancados de seus vínculos, respectivamente com a terra e com as corporações de ofício, sendo transformados em trabalhadores livres, reduzidos à condição de proprietários apenas de sua própria força de trabalho. Aí está a base da constituição das relações sociais específicas do modo de produção capitalista, ou seja, proprietários livres que se defrontam no mercado. De um lado, o capitalista, o burguês, que detém a propriedade exclusiva dos meios de produção. De outro lado, o trabalhador, o proletário, que detém a propriedade exclusiva da força de trabalho. Nessa condição, eles entram em relação de troca e celebram livremente um contrato, mediante o qual o capitalista compra a força de trabalho, adquirindo assim o direito de se apropriar de tudo que o trabalhador for capaz de produzir. E o trabalhador, por sua vez, vende sua força de trabalho em troca do salário que lhe permite sobreviver. Celebrado esse contrato, o trabalhador estará em condições de pôr em movimento sua força de trabalho, operando com os instrumentos de produção que são propriedade do capitalista. Eis aí o atributo de liberdade da sociedade capitalista. Então, é uma sociedade livre, em relação entre proprietários livres. A base é a propriedade, e quem exerce, quem detém a propriedade, dispõe livremente de sua propriedade, dos seus bens. Então, o trabalhador é livre, é um trabalhador livre, assalariado. Por quê? Porque ele tem a propriedade da sua força de trabalho e dispõe dela livremente. E estabelece o contrato com o capitalista, que detém a propriedade dos meios de produção e dispõe deles livremente. Então, é um contrato livre. O trabalhador assina se ele estiver de acordo. Se não, ele não assina. Então, é uma sociedade livre. Então, é uma sociedade livre, porque é baseada na relação entre proprietários livres e dispõe de mente de seus bens. Nessa nova forma social, inversamente, o que ocorria na sociedade feudal é a troca que determina o consumo. Desde a troca que precede a produção, com substanciada no contrato de compra e venda da força de trabalho, até a relação de compra e venda dos bens produzidos, que possibilita nos mercados o acesso dos membros da sociedade ao consumo desses bens. Por isso, esse tipo de sociedade é também chamado de sociedade de mercado. Mercado e trajetura, sociedade de trocas. E a troca precede o consumo. Antes, você precisava consumir para verificar o que sobrou. E aquilo que sobrou era objeto de troca. Agora, não. Você precisa primeiro trocar para depois consumir. Sem a troca, o consumo é impossível. Eu costumo ilustrar isso como um exemplo simples. Se eu sou, por exemplo, um trabalhador que trabalha numa fábrica de indústrias alimentícias, ou numa fábrica de indústrias têxteis, que produz roupas. Chegando no fim do mês, eu que produzi esses alimentos. Então, eu separo ali os pacotes de macarrão, de arroz, isso aqui. Então, é para casa, que é aquilo que eu vou precisar consumir durante o mês. Na indústria têxteis, na indústria de roupas, no final do mês, eu separo as calças que eu vou precisar, os meus filhos, o vestido que minha esposa e minhas filhas vão precisar, e levo para casa. Eu produzi isso e necessito disso para o meu consumo. Mas isso é impossível na sociedade capitalista. Porque o que eu recebo em troca do trabalho que eu realizei é o salário, que corresponde ao valor da força de trabalho. E é com esse salário que eu vou suprir as minhas necessidades de sobrevivência, que eu vou satisfazer as minhas necessidades de consumo. Então, eu recebo o salário, e depois eu vou lá na loja comprar. E lá, eu compro aquela roupa que eu produzi lá na fábrica, cuja produção eu participei lá na fábrica. Mas é lá que eu vou adquintar-se de troca. Eu troco a força de trabalho pelo salário, e depois eu troco o salário pelos bens que eu necessito para sobreviver. Eu me lembro lá, né, que o Hermócio trabalhava na Lorenzete, né? Mas ele não podia levar o chuveiro para a casa. A gente tinha que ir lá na loja e comprar o chuveiro Lorenzete para instalar na nossa casa. Então, o sucesso de troca aí está bem claro. Conforme esclarece Martes, as formas de conversão dos produtos do trabalho em mercadorias já possuem, isso está no capital, né? Já possuem a consistência de formas naturais da vida social, antes que os homens procurem aprender o seu significado, a eles escapando inteiramente o caráter histórico dessas formas, que, ao contrário, eles consideram imutáveis. A mercadoria se torna misteriosa ao encobrir as características sociais do trabalho humano. Consequentemente, diz Marx, uma relação social definida, estabelecida entre os homens, assume a forma fantasmagórica de uma relação entre coisas. Para explicar esse mecanismo, Marx recorre à religião. Diz ele, aí os produtos do cérebro humano parecem dotados de vida própria, figuras autônomas que mantêm relações entre si e com os seres humanos. É o que ocorre com os produtos da mão humana no mundo das mercadorias. E arremata, chamo a isto de fetichismo, que está sempre grudado aos produtos do trabalho quando são gerados como mercadorias. É inseparável da produção de mercadorias. Então, é assim que a população, de modo geral, imagina as mercadorias. Elas têm vida própria, são objetos que estão produzidos aí, eu adquiro, sem ter a percepção de que, na verdade, aquilo é produto das mãos humanas. O caráter misterioso da mercadoria se liga, então, à opacidade das relações que caracterizam a sociedade capitalista. Marx lembra que, no regime feudal, sejam quais forem os papéis que os homens desempenham ao se confrontarem, as relações sociais entre as pessoas na realização de seus trabalhos revelam-se como suas próprias relações pessoais, não se dissimulando em relações entre coisas, entre produtos do trabalho. Então, a partir dessa constatação, ao tratar da contradição entre os objetivos proclamados e os objetivos reais na educação, eu desenvolvi as seguintes considerações, lá no livro A Nova Lei da Educação. A função de mascarar os objetivos reais por meio dos objetivos proclamados é exatamente a marca distintiva da ideologia liberal, dada a sua condição de ideologia típica do modo de produção capitalista, que introduziu, pela via do fetichismo da mercadoria, a opacidade nas relações sociais. Com efeito, nas sociedades escravista e feudal, as relações sociais eram transparentes, já que o escravo era, no plano da realidade e no plano da concepção, portanto, de fato e de direito, propriedade do senhor. E o cego, por sua vez, estava submetido ao senhor também de fato e de direito, real e conceitualmente. Diferentemente, na sociedade capitalista, defrontam-se no mercado proprietários aparentemente iguais, mas de fato desiguais, realizando, sob a aparência da liberdade, a escravização do trabalho ao capital. Instala-se a cisão entre a aparência e a essência, entre o direito e o fato, entre a forma e a matéria. Considerando que o trabalhador, se não vender sua força de trabalho ao capitalista, não terá como sobreviver, ele, na verdade, não tem escolha. Ou ele vende sua força de trabalho, ou simplesmente vai morrer. Sobra-lhe apenas a alternativa da delinquência, ou seja, enveredar pelo caminho do crime. Isso significa que, enquanto o capitalista é livre na aparência e na essência, de direito e de fato, formal e materialmente, o trabalhador é livre apenas na aparência, no plano do direito e no aspecto formal. Essencialmente, de fato e materialmente, ele é escravo. As cisões mencionadas expressam o caráter contraditório da ideologia liberal. Contradição que é, ao mesmo tempo, a sua força e a sua fraqueza. É a sua força, porque é mediante esse mecanismo que ela se converte em expressão universal, apresentando-se como representativa de todos os homens. Por essa via, a classe que lhe dá sustentação, a burguesia, formulam, em termos universais, os seus interesses particulares, o que a torna porta-voz do conjunto da humanidade, logrando com isso a hegemonia, isto é, a obtenção do consenso das demais classes em torno da legitimidade de sua direção. Mas é também a sua fraqueza, uma vez que o caráter universal foi obtido ao preço de uma concepção abstrata de homem, que, embora histórica, não se reconhece como tal, buscando justificar-se a historicamente. Essa opacidade das relações sociais sobre o capitalismo deu relevância aos embates ideológicos na luta de classes. Nós já mencionamos...